Olá, estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre a vida sexual da mulher com deficiência física. Deputada, a senhora já falou um pouco de como conheceu o seu marido, deu uma dura dele no comecinho dos encontros, mas como é que foi de fato a experiência sexual inicial com ele? Olha só, não tive nenhum problema com relação a isso. Eu acho que as mulheres que têm traumatismo raquimedular, elas têm maior dificuldade, porque na sua lesão a maioria é espástica, então tem determinadas posições que elas não podem ficar porque causa o espasmo. Outra coisa, gente, conforme o Carmi estava falando, elas têm problemas de esfíncter, de bexiga e de intestino, então elas têm que esvaziar a bexiga antes, evacuar antes para que isso não ocorra no ato sexual. Mas para mim não teve nenhum problema com relação a isso, porque como eu sou hipotônica, deve ter sido até muito bom, né? E está sendo até hoje. Já estou casada há 35 anos, vai fazer 36, então acho que a hipotonia é boa. Tem alguma coisa também de bom, né? Não pode ser tudo ruim também. Mas em algum momento teve, a senhora teve, vocês tiveram algum tipo de preocupação com relação a, será que vai aceitar, será que vai ser difícil, será que não vai ser, passou alguma coisa pela cabeça nesse momento no sentido negativo ou não? Foi tranquilo? Não, é uma coisa que você fica como você, eu não tinha tido nenhuma experiência sexual antes, né? Então é, para mim, deve ter sido difícil conforme é para qualquer pessoa, né? Uma coisa desconhecida, apesar de eu já ser médica, de já saber tudo, nessa coisa toda, é, de qualquer maneira é difícil, né? É, essa, esse, essa primeira relação que você tem. Mas não, não por conta de, 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 da lesão em si, né? De você ser, é, ter, ter sequela de poli. Então, não, não por isso, mas, mas pela, pela relação em si de como será essa coisa toda, né? Então, eu acho que, para mim, a minha dificuldade que eu tive foi, foi na gravidez, né? De, de ninguém querer fazer o parto, né? Quem fez meu parto foi, é um outro problema. É difícil isso? É, esse é um outro problema que a gente enfrenta, porque você não tem profissionais que, que, que são capacitados e que entendam, né? O, 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 o que que é a lesão, né? Então, geralmente, as pessoas fogem. Sim. No meu caso, no meu caso, eles fugiram, porque, por causa da minha escoliose, essa coisa toda, eu teria que fazer cesárea de qualquer maneira. Eu fiz cesárea nos dois. Eu usava aparelho, né? Então, é, eles ficavam preocupados, depois da cirurgia, de eu ter que andar, essa coisa toda. Mas, quando o meu obstetra chegou, eu já tinha até tomado banho, essa coisa toda, meu pai tinha me ajudado. Foi tranquilo. Para mim, as duas gestações, eu, eu só tive muito enjoo, essas coisas todas, é, passei muito mal com relação a isso. Mas, eu já tinha, é, alguns comprometimentos hormonais e, e não por conta da, da, da sequela de poli, mas por minha constituição mesmo, né? Sim. E você, Carmen, você também tem, tem filhos? Eu tenho, tenho duas meninas, lindas e maravilhosas. E, eu acho que, é, a deputada bem colocou essa questão de você, porque, no meu caso, quando eu estava passando por todo o processo do tratamento, né? Para, para a desarticulação da minha perna, eu tinha um namorado naquela época, que não, não é o pai das minhas filhas, mas, então, ele passou todo esse processo comigo. Então, foi uma coisa bem natural, né? E, eu não, não tive essa, essa, é, dificuldade, né? Foi uma coisa bem natural. Agora, é, com relação à maternidade, é isso que, exatamente, por essa visão que as pessoas têm, de nos ver como uma pessoa assexuada, não nos imagina grávida também, né? Eu, eu me lembro que, na minha primeira filha, eu estava na rua, e aí, chegou uma pessoa para mim, uma outra mulher, falou, mas, como? Eu falei, da mesma forma que qualquer outra pessoa, entendeu? É, tendo uma relação sexual, né? E, aí, sai a reprodução, né? Engravidei. Então, isso é um tabu ainda a ser, é, 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 superado, né? Eu acho que essa questão de achar que nós somos assexuados, portanto, a gente não vai, tem, ser, ser mãe. Essa questão do profissional, que muitas vezes, eles, até, aconselham a não engravidar, em decorrência da deficiência, né? E, também, aquela coisa, ah, ela é deficiente, talvez, vai ter um filho deficiente, né? Não é, não é uma coisa genética. São mitos que são criados, né? Com relação a isso. Exato, esses mitos que a gente tem que romper. Falta também, é, falta também de formação, né? Na formação, é, da área de humanas, vamos dizer assim, não é só do médico, mas de todos, todos da área de saúde, eles são muito deficitários, né? No que diz respeito à sexualidade, no que diz respeito à deficiência como um todo. Eu acho que eles, o que falta na grade curricular, nossa, a gente já tentou mudar essa grade curricular na UF, por exemplo, onde eu estudei e, e é assim, é muito difícil, né? Porque, e olha que nós somos muitos, hein? Nós não somos poucos, não. Mesmo assim, eles não se importam. A reabilitação de uma pessoa que se torna deficiente, ela é muito aquém, você viu pelo que a gente pôde ver no vídeo, da menina, você vê que ela, ela se reabilitou, você entendeu? Sexualmente. E provavelmente na parte física também, porque ela demorou para ir para o centro de reabilitação, né? Então, o que que acontece? Ela, ela aprendeu com os outros e todos, a maioria das pessoas, inclusive eu como médica, aprendi também com outras pessoas tratando, porque eu saí da faculdade sem nenhuma orientação com relação a isso. A sexualidade, então, era um tabu. Uma vez eu me lembro que um cara estava internado com priapismo, que fica com o pênis ereto o tempo todo, e aí eu falei, poxa, eu queria examinar ele. Ele falava assim, ele falava para mim, não, Tônia, você é mulher, você vai causar um constrangimento para ele. Mas, meu Deus, eu sou médica, eu quero examinar, ver como é que faz, qual o tratamento que a gente vai fazer. Então, eu, quando na minha formação, eu tive um neurocirurgião, que era assim, uma pessoa maravilhosa, doutor Jaime, e eu falei para ele, doutor Jaime, você precisa me ensinar o que que é, como é que eu trato a sexualidade dessas pessoas, porque eu vou sair da faculdade e eu não vou saber nada, entendeu? E ele que foi, depois, me ensinando algumas coisas, dentro da parte teórica, né, da coisa, e mesmo assim eu saí da faculdade muito limitada na questão de tratar a sexualidade das pessoas. Tem a questão também do prazer, né, que também tem esse mito de achar que o cadeirante, né, não sente prazer porque não consegue sentir algumas partes do corpo. Isso não é verdade, né, deputada? Claro que não, né, porque tá tudo aqui, ó, isso aí as pessoas acham que ele não faz, ele não sente nada, não sei o que, mas claro que sente, né, a gente tem experiência que, de pessoas, homens, que ficaram tetraplégicos, que o médico falou, ih, nunca mais você vai poder transar, não sei o que, ele pode, se você quiser transar e tiver ereção, porque também é uma coisa que eles não discutem a ereção, quando é que foi, como é que vai, quanto tempo depois teve alguma sensação, essa coisa, pra você poder fazer estímulo disso. E o que que acontece? Eles tiveram filhos sem esperar, porque achavam que não ia ter filho mais, porque, no caso do homem, o espermatozoide pode misturar com a urina e aí faz, deixa essa questão. Então, o que que acontece? Eles tiveram, eu tenho um amigo que ele teve que casar, entendeu? Com a noiva, porque ele transou com ela achando que não ia acontecer nada e ela engravidou. E nós tivemos um amigo, né, Carmen, do Espírito Santo, que ele teve filho trigêmeos. E achando, as pessoas acham que foi até por esse menino assalto oficial, mas não foi. Aí, sabe, na hora que alguém chegava pra visitar as crianças, falava, ah, mas ele é tão bonitinho, mas ele é tão parecido com fulano, era o ex-namorado da mulher dele. Ele falou, ainda tá me falando que eu sou chifruta, Tônia, porque tá achando a cara do ex-namorado. Acha que minha mulher teve um caso com o ex-namorado, você entendeu? Sim. Então, é assim, é assim, de uma perversidade, de repente, pras pessoas que não estão preparadas, né, que não conseguem elaborar essas coisas de uma forma de brincadeira, por exemplo. Mas eu acho que ele se sentiu mal também, né, de você chegar e visitar o seu filho e achar com a cara do outro. Pelo amor de Deus. Falta um pouco de sensibilidade das pessoas, né, Carmen? E como falta, e como falta. Eu acho que, assim, no dia a dia, as pessoas hoje estão tão intolerantes umas com as outras, né, que às vezes nos toca, assim, como tá sendo perverso, né, como tá agredindo o outro, né, em alguns comentários. Então, eu acho que essa questão que é colocada com relação à mulher com deficiência, ela passa exatamente por aí, entendeu? A sua autoestima, querer se arrumar e todas essas barreiras que a gente tem que transpor no dia a dia. Porque todo dia é uma coisa, assim, que se você faz o que você tem condições de fazer, você também é colocada como a supermulher. Eu acho assim, eu falo, gente, eu não sou mais nem menos. Eu faço aquilo que eu consigo, até onde eu posso ir. Como com todos nós, né, como qualquer outra pessoa. É lógico, é evidente que, como o deputado colocou, se você for, há diferenças, né, entre as deficiências, né, as suas limitações. Então, eu acho que o importante é isso, é a mulher se conhecer, é você se gostar, até porque para um outro gostar de você, você tem que se gostar também, né, você tem que se gostar primeiro, né. Quando você vê, por exemplo, a Juliana colocando, que ela buscou na internet, como ela não tinha contato com outras mulheres, né, cadeirante, ela buscou na internet. Mas ela não encontrou nada, porque não existe nada. Você não tem uma orientação que te leve a isso, né, que te leve a questão, que te dê informação sobre sexualidade, sobre a questão da violência. Que a mulher com deficiência passa, com piadinhas, tudo isso é uma violência, né. Então, assim... E até de violência mesmo, né, que a gente não sabe, às vezes. Violência, abuso sexual, entendeu, às vezes pelo seu próprio cuidador, né. Isso é uma coisa muito comum, muito comum de acontecer. As dificuldades, elas são imensas, né, que a gente precisa urgentemente mudar a cabeça dos profissionais, para que orientem a família, orientem os pais, orientem o marido quando a pessoa já é casada, né. E principalmente orientem os jovens, e passa pela questão da Juliana, né, de se sentir durante cinco anos como uma pessoa assexuada. Agora, você imagina um jovem que nunca transou, que nunca aconteceu nada, né. Como ele se sente perdido dentro de uma sociedade que não tem essa noção e que ainda tem o estigma de ser deficiente. E aí, muitas das vezes, o estigma da religião, né. Que não permite, ou que acha que é alguma coisa muito ruim, se ele fizer alguma coisa, como masturbação, alguma coisa assim. Entendeu? Então, é muito difícil você viver nesse país quando você está na fase de fazer sexo sem que tenha nenhuma orientação para que isso possa acontecer. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje no Tudo a Mulher. Adorei o nosso bate-papo. Eu espero que a gente possa vir mais vezes com outras experiências, né, de outros tipos de deficiência, porque eu acho que é muito importante. A gente está abrindo esse canal aqui para que as pessoas possam entrar em contato conosco, para que tenham algum tipo de resposta para a sua dúvida, né. A gente está à disposição, eu, Carmen, e todas as pessoas que, de repente, têm algum conhecimento que possa estar dando para vocês uma orientação. Porque é importantíssimo, eu sei disso. Eu acho, assim, que eu acho que esse momento, esse canal, eu acho que a gente está avançando, né. Prova disso nós aqui, né, que eu acho, assim, quero dar os parabéns para vocês, assim, pela ideia de a gente estar podendo discutir, conversar sobre a questão da sexualidade. Eu acho que é mais uma barreira, né, um canal para a gente começar a trabalhar, né, a questão da sexualidade entre as pessoas com deficiência, principalmente com relação à mulher. Eu quero agradecer muito e eu acho que foi uma bela sacada isso. Obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail, todamulher.tvalerge.tv E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerge.tv TV Alerge, o canal do povo fluminense. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerge.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerge.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerge.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerge.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerge.tv.